Vai, DJ! Uma mão vai na cabeça O movimento é sexy O movimento é sexy Bota a mão nessa cintura Bota a mão nessa cintura O movimento é sexy O movimento é sexy E agora vamos começar Devagar e mata embaixo Em baixo Em baixo Devagar e mata em cima Em cima Em cima Devagar e mata em baixo Em baixo Em baixo Devagar e mata em cima Em cima Em cima Em cima Sensual O movimento é sensual Sensual O movimento é bem sexy Sexy O movimento é bem sexy Sexy Já tá chegando o braga A voz começa a dançar que é uma bomba Para dançar isso aqui É bomba Na bolsa de sangue é bomba Na bolera já se joga Bomba E na bolera já se joga Bomba Na bolera já se joga Bomba Acaba, 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 acaba logo, acaba, acaba logo